oi 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 olha só oi oi vem em mim bebê tava aqui de boa pescando trem lá aqui eu tô aqui 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 ó tamanho dele olha aí galera enorme lindo pega o passar agora não vou filma e ele é muito grande galera nossa enorme gigante não é muito grande é galerinha ó já deixa deixa curtidinho aí, olha o tamanho dele, que que é isso, brigão, brigão galera, filma aí amor, filma aqui perto da água para os outros ver, olha o tamanho dele, o menino, brigão, você viu, se matou, se matou, olha a corda, levanta a corda aí gente, não vai puxar ele, saiu, olha que beleza, que ótimo, olha o pré-estor galera, deixa o trem dentro aí ó, aí tá na caixa galerinha, tá na caixa, que não é má também, hein galerinha, merece curtir essa aqui, a briga foi boa, hoje é que dia? Primeiro, menino, segundo,